Olá, hoje eu quero conversar com você sobre a ansiedade, a pessoa que está numa velocidade, a pessoa que está lá na frente, a pessoa que geralmente está no controle de tudo, a pessoa que sofre por antecipação, ela está no futuro e ela quer estar no controle. Então, antes de eu falar de ansiedade, eu quero falar para você sobre mentiras e verdades que aprisionam a nossa mente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com as mentiras e as verdades que ficam ali gravadas no nosso computador, que é a nossa mente. E, voltando para a nossa mente, para a nossa mente ansiosa, nós nos deparamos, sim, com uma patologia. Ansiedade é uma patologia, e uma patologia é igual a depressão, e que precisa ser tratada, que a pessoa precisa ser cuidada. E, para isso, a gente precisa saber, saber quando é que uma pessoa tem, sim, ansiedade. E aí, nós nos deparamos com os cuidadores, qualquer cuidador, pode ser eu, fisioterapeuta. Mas eu, como fisioterapeuta, eu sou uma cuidadora, mas eu cuido da minha família, eu cuido do meu filho. E cuidar, cuidar gera medo, cuidar gera ansiedade. Mas voltamos para o cuidador profissional e familiar, que cuida de alguém que tem demência. É um medo, é um medo constante. É uma ansiedade constante. Mas a pessoa que tem o diagnóstico de ansiedade, ele está sofrendo por antecedência. Ele está lá na frente. A doença começou agora, e ele já está lá na fase final da doença. E, às vezes, ele pergunta, o meu familiar vai passar por tudo isso? E aí, eu quero te dizer, não fique prisioneiros de certas verdades. Não fique lendo demais e acreditando naquela verdade. E nem sempre o jardim meu vai ser igual ao seu. Cada paciente passa por todas as fases, pelo menos com uma diferença nesse caminho. Então, você pode, sim, passar por várias complicações. Mas não é absoluto. E primeiro, não sofra com antecedência. Mas o que é a ansiedade? Primeiro, é que você tem muito medo. Primeiramente, é que você quer estar no controle, então você quer mudar o futuro. Então, você está sofrendo hoje. E aí, o seu corpo todo vai padecer. Primeiro, padece o cognitivo. Você não está com você. Você está correndo. Você está em alta velocidade. Querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. A sua mente está em alta velocidade. Consequentemente, uma mente que está em alta velocidade, ela pode se perder. Ela pode não se achar. Ela pode, sim, ter ausências. Ela pode não achar objetos, porque ela não está com ela. Ela não está dando tempo para os neurônios se conectarem. E com a idade ainda é pior. Porque com a idade, você começa a ter perda cognitiva. E se você está em alta velocidade, então, você não consegue fazer nada nem bem feito. Aí, vamos passar para a visão. Uma pessoa ansiosa. Às vezes, ela não enxerga. Ela está fora de si. Ela está ausente. Ela não escuta direito. Está falando com ela, ela não está escutando. Uma pessoa ansiosa, se ela estiver com muito medo. Ela tem sudorese. Ela tem arritmia. Ela tem dores corporais. Ela pode ter uma diarreia. Ela pode surtar. Ela pode surtar. E tudo o que ela vai passando, ela vai gerando aquele monstro das verdades e mentiras da cabeça dela. E ela se agarra naquilo com tanta, como se fosse tamanha verdade, que ela pode adoecer. Ela pode gerar um dano em uma parte de alguma do corpo dela, do órgão dela vital. Então, recentemente, eu escutei uma moça jovem falando que parou na UTI. Eu não sei se ela me falou que pré-infartou. Mas, ela foi para a UTI. E simplesmente, por sofrer, por antecedência. E a ansiedade, essa moça, quando eu me lembrei, gera pânico, a síndrome do pânico. Porque não é um dia só. É constante. A mente dela está só ali. Na mesma informação. Vai acontecer. Eu estou com medo. Vai acontecer. Então, é uma doença. E tem muitas complicações. Eu te sugiro que busque tratamento. Busque terapia. E, além disso, busque relaxamento. Eu relaxo com água. A torneira caindo. A água. Eu lavando alguma coisa. Eu relaxo. Coisas simples, eu relaxo. Eu relaxo no banho. Eu relaxo na cachoeira. Eu relaxo dirigindo. Eu me encontro comigo, às vezes, no silêncio. O que, eu te pergunto pra você. O que que te relaxa? Você é casada? Casado? Namorar te relaxa? Caminhar de maldadas te relaxa? Desabafar, relaxa? E se você precisa desabafar, você vai encontrar alguém, um amigo, alguém que você confia e que você possa falar das suas dores. Porque um amigo, a gente pode tirar, a gente pode tirar a nossa máscara. Porque aquele amigo, ele já te conhece. Ele já sabe das nossas dores. Então, desabafe, mergulhe e fale tudo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Somos todos, todos nós temos problemas e problemas. E aí, você busca terapia, precisa de medicamento, busca medicamento. Gosta de fazer meditação? Algumas pessoas falam meditação, massagem, yoga. Eu acho que a pessoa ansiosa, é mais difícil ele ficar ali, né? Porque ele não tem tempo de ficar com ele. Mas tem de fazer uma terapia. Uma coisa que, às vezes, eu acho que pode funcionar, é a massagem. Receber carinho pelas mãos de outra pessoa. E aí, às vezes, até um netinho pode fazer uma massagem nas suas mãos, nos seus pés. E aí, às vezes, peça. Peça ajuda. Busque ajuda. Sabe por quê? Porque seja lá quem for que você está cuidando. Ele precisa de você bem. Ele precisa de você saudável. Para que você possa estar com ele no final da trajetória. E esse equilíbrio é quando nós buscamos estar bem. Mas não é só isso, não. É quando a gente começa a ter amor próprio. Amor próprio. Eu preciso estar bem. Porque pessoas precisam de mim. E outro fato é que a gente não quer, no final da vida, ter demência. Ou ter qualquer doença. Uma doença que pode nos permitir ficar dependente de outra pessoa. Então, cuide da sua ansiedade. Não brinque com ela. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube. Humanizando vidas. Ney Maria Garcia. Inscreva-se. Me fala da sua dor. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.